Na ordem Sigo caminhando pelo mundo Sem parar Vejo muitas lutas e outro estou a disputar Eu não tenho tempo nem para descansar Não posso parar Sou filho de Deus Sou caminhante de pé E aprendi Que perder uma luta Não é o fim Sei que é difícil às vezes Suportar O meu próprio erro Mas eu não posso parar Deus ameita de mim Dá-me força pra continuar Até o fim Eu vou lutar Para estar de pé Eu vou chegar Onde está Jesus De Nazaré Deus Deus Não desista de mim Dá-me força pra continuar Doar até o fim Eu vou lutar Para estar de pé Eu vou chegar Onde está Jesus De Nazaré Mas se você Desistir de mim Ei! De ti Não desistirei Mas se você Desistir de mim Que moral, hein? De ti Não desistirei Eu sigo caminhando pelo mundo Sem parar Venço muitas lutas E outras Estou a disputar Eu não tenho tempo Nem Para descansar Não posso parar Não posso parar Não posso parar Sou filho de Deus Não sou daqueles que desistem Sou caminhante de pé E aprendi Que perder uma luta Não é o fim Sei que é difícil Às vezes Suportar O meu erro Mas eu não posso parar Mas eu não posso parar Deus Não desista de mim Dá-me força pra continuar Até o fim Eu vou lutar Para estar em pé Eu vou chegar Onde está Jesus De Nazaré Eu não desista de mim Dá-me força pra continuar Até o fim Eu vou lutar Para estar em pé Eu vou chegar Onde está Jesus De Nazaré Mas se você Desistir de mim De ti Não desistir Não desistirei Mas se você Desistir de mim De ti Eu não desistir Eu não desistir Eu não desistir Eu não desistir De mim Glória a Deus